Tá certo, vamos entrar então aqui nas questões que o pessoal deve estar mais curioso, né? Então, vocês lançaram durante a pandemia o Veracruz, um dos discos aí mais aclamados dos últimos anos do Heavy Metal Nacional, todo mundo falando muito bem, primeiro lugar nas, enfim, no Japão, é aqui, ali, não sei das quantas, milhões de streamers nas plataformas, né? E eu imagino que muita gente tem curiosidade de saber como foi o processo de gravação, assim, né? Porque muita gente imagina que pra gravar um disco, a banda toda tem que se reunir no estúdio, todo mundo toca lá junto e grava, né? E durante a pandemia o pessoal ficou, mas como é que eles fizeram, né? Tu conta rapidamente como foi o processo de gravação, que eu sei alguns detalhezinhos que tu já me contou aí, mas quero que tu conte pro pessoal como é que foi. Tá bom, cara, hoje em dia com a tecnologia, é um pouco mais simples essas coisas, porque antigamente era, na época dos Beatles lá, né? Cara, eles tinham que literalmente estar tocando junto na mesma sala pra poder gravar, porque era uma mesa de quatro canais que tinha, né? Que existia. Hoje em dia com a tecnologia não precisa, dá pra gravar uma pessoa de cada vez, então às vezes, como aconteceu, o Aquiles gravou a bateria dele lá no estúdio do Liminho, no Rio de Janeiro. As guitarras foram gravadas no estúdio do Tiago, o Tiago Bianchi, no interior de São Paulo. Então, e foi um de cada vez, grava a primeira batera, depois grava uma guitarra, depois grava outra, depois grava o baixo, depois grava a voz, os teclados, e aí põe os efeitos de impacto. Então, não precisa ser gravado ao mesmo tempo mais, né? Hoje em dia, com a tecnologia, cara, você faz, inclusive, milagre, assim, tem um monte de bando, inclusive, que passa um pouco do ponto. E usa tecnologia pra fazer umas coisas que são meio que humanamente impossíveis, mas... Então, no nosso caso, a bateria foi gravada no Rio, e os outros instrumentos foram gravados no estúdio do Tiago. Mas você foi lá no estúdio do Tiago, ou você gravou de Floripa mesmo? Ah, você foi lá? Ah, tá, tá, tá. A gente foi lá, a gente passou, acho que umas duas semanas direto lá, porque lá é legal, porque tem o estúdio, o estúdio é na casa dele, então tem a casa dele, tem a casa de hóspedes, tem a piscina, tem churrasqueira, e tem o estúdio lá embaixo. Então a gente ficou literalmente imerso lá durante todo esse tempo, só trabalhando em cima do disco, que era assim, cara, a gente ia até de madrugada, às 4, 5 da manhã lá, sem parar. Então foi todo feito assim, né? E ele foi mixado na Alemanha. Que legal. Explica pra gente, aproveitando, o que é a mixagem, que eu acho que muita gente fica confuso, né? Vocês gravam, e daí mandam os arquivos pra um produtor, imagina, um mixador, sei lá como é que se chama, né? O que é isso? O que a pessoa que vai fazer a mixagem, o que ela faz no conjunto que vocês mandam pra elas, assim? Ó, interessante, já que vocês falando de ciência aí, tem tudo a ver, cara, porque você tem... A mixagem é a hora que você pega todos os instrumentos que foram gravados, junta numa massa sonora só e vai equilibrando eles. Então você sobe um pouquinho o volume da guitarra, desce um pouquinho o volume do baixo, você vai equilibrando pra que você consiga ouvir tudo e os instrumentos, eles se... se conversem, né? Eles encaixam entre si, porque não... Se você pega todos os instrumentos do jeito que foram gravados, só joga volume neles, vira uma massa sonora que ninguém entende nada. Entendi. Então o que tem que acontecer entre os instrumentos numa mixagem é assim, eles vão se encaixando. Então, às vezes, por exemplo, tem uma frequência que na guitarra do rock, do metal, sempre se tira essa frequência, que é 250 Hz. Mais ou menos 250 Hz. Olha que curioso. É, entre 250 e 280 Hz. Porque é uma frequência que na guitarra não chega a acrescentar no timbre da guitarra, e essa frequência específica, ela meio que só choca com outras. Então, se você não tira essa frequência, acaba embolando um pouquinho com a voz, embola um pouco com a bateria. Então, normalmente, o que você faz? Aí, quando você tira aquela frequência, como se fosse assim, imagina que você tem várias frequências, que quando você tira um pouquinho dessa, você abriu espaço aqui pra um outro instrumento preencher. Entendeu? É, por isso que vai se encaixando assim, ó. Que um outro instrumento vem e preenche aquele buraquinho que a gente pegou e fez surgir, quando você tirou aqueles 250 Hz da guitarra. Entendi. Entendi. Então, é interessante quando você vê de perto uma mixagem acontecendo, Tiagão. Porque, às vezes, tá lá, a guitarra e a voz, né? Aí o cara vem na guitarra e tira uma frequência, ele não mexeu o volume de ninguém. Ele só tirou uma frequência da guitarra e, de repente, você consegue ouvir a voz melhor. Que legal. Que legal. Por quê? Porque tirou aquela frequência que tava chocando com a voz. E aí a voz, opa, ela aparece um pouco mais e você continua ouvindo a guitarra do mesmo jeito. Olha que interessante. É bem legal. Essa parte de, talvez, interferência de ondas. Física pura. Isso é muito legal. Física pura. Existe um efeito que acontece muito em mixagem, principalmente de bateria, cara. Na bateria, um problema sério, essa porra que chama inversão de fase. E aí você tá ligado no que é. Porque a onda, ela tem os picos e os vales, né? Claro, claro. E aí, você tem, não a bateria, você tem lá. Cara, na bateria do Aquiles tem mais de 20 microfones, cara. Ao mesmo tempo, gravando. Então, imagina. Você tem um microfone aqui. O microfone tá... Ah, não vai dar. Não vai dar. Vou pegar a garrafa. Tá bom, vai lá. Tem dois microfones aqui na garrafa, né? Um deles tá pertinho aqui, ó. O outro tá mais embaixo e um pouco mais afastado. Só que eles tão pegando o mesmo som com a mesma frequência, certo? Tá. Só que olha a distância. Esse aqui tá mais perto. E esse aqui tá mais longe. Ou seja, lá na fase de picos e vales das ondas, eles vão se desencontrar um pouquinho. Tá fora de fase. Por que tá fora de fase? Porque um microfone tá um pouco mais afastado. Ele ficaria perfeito se eu afastasse, se eu deixasse esse microfone na mesma distância exata. Só que o problema é que se eu botar na mesma distância exata, às vezes não fica o som que a gente quer. Entendi. Porque esse microfone de baixo tem que ter um pouquinho de ambiência, então pra isso você põe um pouquinho mais longe. Então, olha que doido. E aí, às vezes, eles tão numa distância exatamente inversa. Então, enquanto uma onda tá no pico, a outra tá no vale. Aí elas cancelam fase. E aí aquela frequência específica do instrumento some. Que legal. Cara, isso é interferência de onda. Eu já dei aula sobre isso. Ondas de luz, no caso. Mas é tudo onda eletromagnética. Cara, que interessante isso daí. Exatamente assim. Então, normalmente, na bateria é muito comum por conta de ter muitos microfones ao mesmo tempo. E aí, às vezes, tá lá a bateria tocando e você fala, caramba, não tem grave nesse bumbo, cara. Que som podre. Aí o cara vai lá num microfone. Vai lá e um microfone só aperta o botãozinho que tem no programa lá, que é inverter fase. De repente, o som da bateria fica maravilhoso. Que legal. Então é muito louco. E é física pura. Que legal.